Bom dia, caros amigos que acompanham o Saúde 5.3, eu já estou aqui na minha caminhada com a Larissa, olha a Larissa aí dando bom dia. Estamos aqui caminhando, hoje nós perdemos a Samanta no caminho, ah, meu Deus do céu, mas nós estamos nessa luta, continuando, caminhando, refletindo, falando, pensando, discutindo a própria vida, a própria existência, quem somos e o que fazemos por aqui, e quem sabe essas discussões possam ajudar muitas pessoas por aí a chegar a certas conclusões sobre a própria vida, sobre a própria existência, isso é muito legal, se libertar de crenças limitantes, ver novas perspectivas, ampliar o seu ponto de vista, criar novas realidades, eu quase caí numa depressão da rua aqui agora, tudo bem, fica tranquilo que eu estou vivo ainda. Mas é isso, as pessoas falam, né, Daniel, você fala andando, falar não é bom enquanto você está andando, e não sei o que, o único prejuízo que eu tenho visto é que eu posso cair numa depressão da calçada, mas do resto eu estou bem, está indo bem, está funcionando. Gente, gratidão por vocês estarem me acompanhando aqui mais uma vez, que feliz que é poder acordar, o sol não nasceu de novo, a gente esperou o sol nascer, e mais uma vez as nuvens tamparam o horizonte, a gente não pôde ver o sol nascer, ah, que chato, não rolou o nascimento do sol, mas nós estamos aqui enlouquecidamente caminhando, fazendo o nosso percurso, e vamos lá, vamos pensar, vamos conversar sobre a nossa própria vida, a nossa própria existência, e hoje eu trago um tema muito legal, que é o seguinte, seja a melhor versão de você mesmo. Isso pode parecer estranho, né, parece que a gente é um só, eu sou um só, como é que eu posso ser a melhor versão de mim ou a pior versão de mim? Eu sou um só, sim, você é um só, você é um só, mas existem vários fatores que interferem naquilo que você manifesta na sua vida, Ah, ou seja, como você vive a sua vida, isso pode mudar, isso tem fatores de influência, e a maioria deles, a esmagadora maioria deles, depende de você, e não das outras pessoas. Por isso que é super importante a gente estar sempre atento em como a gente está interagindo com a realidade, como a gente está criando realidades, o que a gente está sendo para o mundo. Isso é muito importante, isso é ultra importante, o que é que eu estou sendo para o mundo? Como eu estou interagindo com a realidade do mundo? Porque nós não somos seres isolados nesse planeta, eu não vivo dentro de uma concha, eu não vivo dentro de uma concha, eu não vivo dentro de uma caverna, onde as coisas acontecem só para mim. Tudo que eu experimento na vida é a minha relação com o mundo, Tudo que eu experimento na vida é a minha relação com a realidade, com as outras pessoas, e isso tem ligação direta com as minhas escolhas, e a maneira como eu faço essas escolhas. E isso significa a qualidade de ser você mesmo. Com que qualidade você é você mesmo? Pode parecer uma coisa meio paradoxal essa pergunta, mas é perfeitamente real. O que você é? Com que qualidade você existe? E é muito importante você refletir por isso, e chegar a conclusões sobre como você pode ser a melhor versão de você mesmo. Como você pode criar realidades mais felizes, mais saudáveis, mais justas, mais intensas na sua vida. Não tem nada pior do que uma vida murcha. Sabe o que é uma vida murcha? Vida murcha. Esse é um tema, uma terminologia que eu acabei de criar. Vida murcha. Sabe o que é uma vida murcha para mim? Vida murcha é aquela vida morna. Morna. Vida morna. Nada muda. Nada muda. Nunca muda. A pessoa nega todas as entropias da vida, ela não quer nada. Você não sabe o que é entropia? Assiste o vídeo de anteontem que eu falo sobre entropia. O cara não aceita nenhuma entropia na vida. Ele não quer mudar nada. Ele está totalmente tomado pelo conformismo. Ele está totalmente, sabe, na zona de conforto e ele não quer mudar. Às vezes a vida dele até parece bem. Você olha de fora, porque assim, tudo é uma questão de referencial, né? Se a sua vida estiver muito ruim, você vai olhar para um cara de vida morna e você vai falar para ele Nossa, sua vida é tão boa. Eu queria tanto ter uma vida igual a sua. Mas na hora que você vive a vida do cara, se você tem a oportunidade de viver a vida do cara, você fala assim, Deus me livre de viver essa vida morna, essa vida murcha, que não tem tônus, sabe? Vitalidade. Quando a pele é jovem, a pele é túrgida. Ela é firme, tem bastante colágeno, elastina, ácido hialurônico. Está linda a sua pele. Mas quando você vai ficando mais velho, o colágeno vai desaparecendo. A elastina vai desaparecendo, o ácido hialurônico para de preencher os espaços. E aí a pele começa a ficar mais flácida. Fica mais murcha. Murchinha. Que nem maracujazinho. Não é bonito? Fica igual. É a vida. É o ciclo da vida. E a vida da pessoa, de modo geral, também fica desse jeito. Quando você tem alegria de viver, quando você tem vitalidade, coragem. Coragem para acordar de manhã e fazer as coisas. Você acha que não precisa de coragem para a Larissa estar aqui, 5h30 da manhã caminhando? Precisa de coragem, gente, para sair da cama, vencer o travesseiro, o lençol, o colchãozinho gostoso, a soneca do celular. Tem que ter coragem para sair da cama, para estar aqui caminhando, fazendo o que a gente está fazendo, fazendo o que você está fazendo. Tem que ter coragem para uma pessoa sair de casa, às 4h da manhã, para pegar dois ônibus, para pegar dois metrôs e chegar no trabalho, às 9h. Tem que ter coragem para a pessoa fazer, sabe, tudo o que faz na vida. Batalhar, viver com um salário pequeno, ainda pagar aluguel, ainda garantir o sustento dos filhos. Tem que ter coragem na vida, tem que ter tônus, tem que ter vitalidade para isso acontecer. Tem um monte de gente que consegue resolver isso com uma vida murcha. Só que quando a vida está murcha, quando a vida está murcha, a coisa não progride. Você fica tampando, apagando incêndio. Ou seja, nossa, como é que eu vou pagar essa conta de luz? Ah, eu vou ver se eu vendo alguma coisa, vou ver se eu faço... Ah, como é que eu vou pagar... Ah, como é que eu vou fazer isso? Nossa, eu nunca posso viajar. Nossa, eu não consigo terminar essa casa. Nossa, meu carrinho está tão velho, eu não consigo trocar meu carro. Porque muitas vezes, a vida está murcha. Você tem que ser o criador da sua própria realidade. As pessoas criticam muito essa coisa de você ser criador da sua realidade, que fica parecendo assim, que você vai lá... Ah, eu criei a realidade de ser milionário e agora só esperar que vai chegar. Não, não é assim. Criar a realidade é de forma ativa, você tem que estar ativo nisso. Nada se cria na sua vida, nada se torna realidade na sua vida, se não for pelo seu olhar, se não for pelo seu desejo, se não for pela sua força de fazer isso acontecer. As coisas têm que acontecer na sua vida, as coisas têm que ser grandiosas na sua vida. E aí, se você consegue resolver isso, se você consegue botar toda essa vitalidade, essa energia para as coisas funcionarem, então tudo parece que se resolve com muito mais facilidade. A desistência, quando você fala assim, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu nem vou ver isso, nem vou tentar isso, ou eu... meu problema é muito grande, eu nem vou tentar resolver. Quando você começa com esses discursos, você vai murchando a sua vida. Você vai secando a sua vida. E sabe o que é pior? Tem gente que além de murchar a própria vida, murcha a vida dos outros, principalmente dos filhos. Aí o filho fala, pai, sabe que eu vou ser piloto de avião. Não fica sendo... não cria essas ilusões para você, filho. Ser piloto de avião não é para a gente. Somos pessoas que nasceram para servir-se, filho. Nós não queremos nada mais do que temos. Faça só a sua escola, arrume um bom emprego, case com uma moça simpática que cuide dos seus filhos, que construa uma casinha para você. Puta, o cara falou o quê? Eu quero ser piloto de avião. O que o pai tem que fazer? Tem que botar pilha nele. Eu falei, sim, filho, você vai ser piloto de avião. Eu vou fazer tudo que for possível para você dirigir os Boeing 747 atravessando esse oceano. Você vai ser piloto de avião, filho. É isso que o pai tem que fazer. Mas se o pai leva uma vida murcha, ele tem a tendência de murchar a vida dos filhos. Você tem tendência a murchar a vida das pessoas que estão à sua volta. É tipo um câncer. Vidas murchas, murcham outras vidas. Vou escrever essa frase em algum lugar. Vidas murchas, murcham outras vidas. Por quê? Porque você contamina as pessoas com esse ponto de vista derrotista, acomodado, flácido, sem energia, sem contexto. E você começa a destruir a realidade de outras pessoas. O que não é nada bom. O que não é nada legal. O que não é rico. O que não enriquece em nada a sua existência. Quando eu digo que você precisa ser a melhor versão de você mesmo, é quando você aposta todas as suas fichas em você. Você faz a melhor aposta, a maior aposta e a aposta mais arriscada da sua vida. Você faz em você mesmo. Você acredita no seu potencial. E você faz o melhor. Ser a versão de você mesmo... Passar o caminhão, hein? Ser a melhor versão de você mesmo é acreditar no seu potencial. Porque a partir do momento que você acredita no seu potencial, você faz coisas que antes você nunca imaginou que pudesse fazer. Quando você acredita no seu potencial, na sua condição de realizar, de transformar, de criar, quando você acredita verdadeiramente nisso, quando isso emana do seu espírito, quando isso emana do seu coração de verdade, você transforma o mundo à sua volta. Você cria novas realidades à sua volta. E isso é ser a melhor versão de você mesmo. É fazer o bem pelas pessoas. É estar interessado no mundo. Você não vive sozinho dentro de uma casca. Você não vive sozinho dentro de uma caverna. A sua vida é resultado da sua experiência de estar vivo. E estar vivo significa interagir com o mundo, com as pessoas, com os problemas, os caminhões que passam, com as pessoas que você ama e com as pessoas que você não ama. com as suas dificuldades e com os seus potenciais. E aí se você consegue colocar tudo isso em prática, você passa a viver a melhor versão de você mesmo. Uma versão realizadora. Uma visão lutadora. Uma versão que é grandiosa. Que as outras pessoas olham e falam assim, caramba, esse cara é incrível. Caramba, eu queria ser que nem esse cara. Caramba, olha que exemplo de vida ele é. Isso não tem a ver com dinheiro. Muita gente acha que, ah, mas eu não tenho dinheiro nenhum, eu sou muito pobre, não sei o quê. Não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é só um festim. Dinheiro é só um festim. É maravilhoso. Quando ele vem, quando ele acontece, é maravilhoso. Ah, que coisa boa. Vou poder comer melhor, vou poder me vestir melhor, vou poder reformar minha casa, trocar meu carro, vou poder fazer minhas coisas, vou poder fazer planos, vou poder fazer o que eu sempre sonhei fazer. É maravilhoso. Mas se você for ficar esperando, isso não vai acontecer. É a mesma coisa que você esperasse, que o suco de laranja aparecesse no seu copo, sem cortar a laranja ao meio. E viver a vida intensamente é passar a vida cortando e espremendo laranja. Porque o resultado de você aproveitar o suco só vai vir de você cortar e espremer laranja. Então se você espera prosperidade, se você espera saúde, se você espera felicidade, paz na sua vida, se você espera um relacionamento harmonioso, se você espera alcançar aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você sempre desejou, se você quer tomar esse suco de laranja na sua vida, comece a cortar as laranjas. Comece a espremer as laranjas. Olhar para as laranjas não vai mudar a realidade. E é isso na vida. Se você quer experimentar o que você sonha, se você quer experimentar o que é o seu desejo, você vai ter que pôr a mão na massa. Não tem como você fazer um omelete sem quebrar os ovos. Você vai ter que botar a mão na massa. Vai ter que se sujar nessa. E vai ter que fazer isso acontecer da melhor maneira possível. porque é a sua vida e não a vida de outra pessoa. Porque é a sua existência e não a existência de outra pessoa. Isso vale a pena? Vale porque é para você e não para o outro. Você vai estar fazendo isso por você mesmo. Ser a melhor versão de você mesmo. Vencer as suas barreiras, as suas limitações, as suas crenças limitantes. Aquilo que você sempre achou que era impossível e que agora você vê acontecer. Você pode, você consegue. A partir do momento que você acredita que é possível. A partir do momento que você coloca isso em prática. Só que você precisa ser a melhor versão de você mesmo. A pessoa mais honesta, a pessoa mais trabalhadora, a pessoa mais verdadeira, mais íntegra, a pessoa com... Você precisa ser essa pessoa. E luta, e lutar, não desistir. Lembra a diferença entre fracasso e derrota? O fracasso, ele é inerente à nossa luta. Nós vamos fracassar muitas vezes no caminho. Mas quando eu fracasso, eu me levanto e continuo. Quando eu fracasso, eu levanto, eu traço uma nova rota e continuo. Quando eu fracasso, eu levanto, limpo as minhas feridas e volto para a batalha. Foi apenas um fracasso. Mas quando eu sofro uma derrota, a derrota é quando eu digo que não dá mais. Eu desisto. A derrota me mata. A derrota me consome. E tem pessoas que vivem uma vida de derrota. Tem pessoas que vivem a vida derrotados. Dizendo que não dá, que não é possível, que eu não consigo, que isso aí não é real, que isso aí não sei o que, isso é coisa de internet. Eu vejo isso na saúde. Eu vejo isso na saúde. Eu coloco o depoimento de alunos, por exemplo. Então eu tenho uma aluna que conseguiu, por exemplo, ela conseguiu perder 50 quilos em seis meses. Foi isso que a Rosangela perdeu, né? 50 quilos em seis meses. Eu boto lá o depoimento dela. As pessoas, ah, isso é tudo fake. Isso é coisa de internet. Isso não acontece. Isso não é real. Isso não é possível. As pessoas começam já com o discurso derrotista, infeliz, antes de começar a tentar. Antes de colocar isso em prática. Antes de experimentar isso na própria vida. Por quê? Porque vivem uma vida murcha. Porque vivem uma vida murcha. Eu coloco lá 100 depoimentos de pessoas que disseram, eu usei o suco para gastrite e eu não tomo mais o omeprazol. Coloco 100 pessoas lá dizendo isso. Vai ter alguém da vida murcha, da vida morna, da vida fraca. Essa pessoa vai olhar e vai falar, Ai, isso é tudo mentira. Imagina que a pessoa curou a gastrite com suco. Amir, ó. Por quê? Porque ela não consegue nem conceber que existe uma possibilidade mais bonita, mais próspera, mais verdadeira, mais grandiosa do que aquela que ela já vive na vida dela. Ela não consegue nem conceber que ela vai atingir resultados que ela nunca tinha atingido antes. Porque ela não acredita nela mesma. Porque ela não tem o potencial de acreditar em si mesmo. Ela olha para a dificuldade e diz que é impossível. Ela olha para o problema dela e diz que é inalcançável o que ela busca. Isso é viver uma vida murcha. Isso é viver uma vida sem sentido, sem significado, sem tonicidade, sem energia, sem força. E desse jeito você nunca vai ser a melhor versão de você mesmo. A melhor versão de você mesmo é aquela que olha e fala assim, Se ele fez, eu também faço. Você tem que olhar para o outro e dizer, se esse cara fez, eu também faço. Se é possível para ele, é possível para mim também. E eu não vou medir esforços para alcançar. E vai! E luta! E tenta! E pode sofrer vários fracassos no caminho. Mas nenhum deles vai te parar. Porque você é a melhor versão de você mesmo. E a melhor versão de você mesmo não admite o fracasso. Levanta, limpa as feridas, sacode a poeira, e continua, e continua, e continua. Mas está doendo, continua. Mas eu estou cansado, continua. Mas eu estou com medo, continua. Desistir só vai te fazer mais fraco. Abrir mão só vai fazer a sua vida mais murcha. Seja a melhor versão de você mesmo. Orgulhe-se de quem você é. Faça com que seus filhos se orgulhem de quem você é. Seja sincero com as outras pessoas. Diga o que você realmente sente. Diga o que você realmente deseja. Diga o que você realmente planeja para a sua vida, o que você realmente quer alcançar. Inclua as pessoas nessa conversa com você. Traga essas pessoas para fazer parte disso na sua vida. Para estarem junto de você nessa sua caminhada, nessa sua jornada. envolva as pessoas nos seus sonhos. Quanto mais pessoas você envolver nos seus sonhos, mais fácil vai ser alcançá-los. Quanto mais você envolver as pessoas nos seus projetos, nos seus desejos, naquilo que você está criando como realidade para você, mais fácil você vai alcançar. sozinho o caminho pode ser pesado demais. Sozinho o caminho pode ser difícil demais, pode doer demais. Mas quando tem alguém caminhando do seu lado, olha aqui, é muito mais legal caminhar. Então, quando tem alguém do seu lado, quando tem alguém junto com você, quando tem alguém dizendo, não, vamos continuar, vamos nessa. Então, a gente tem que envolver as pessoas naquilo que nós desejamos e queremos. E esse envolvimento faz toda a diferença. Mas as pessoas só vão se envolver com o seu sonho quando elas perceberem que você é a melhor versão de você mesmo. Que você age com coragem, que você não desiste, que você não é fraco. Porque senão as pessoas não têm segurança de te acompanhar. Senão as pessoas não têm firmeza, não entendem que você seja firme o suficiente para levar isso até o final. Você fala, mas ninguém me apoia, ninguém me dá atenção, ninguém compra o meu projeto, ninguém me apoia naquilo que eu quero fazer, ninguém acredita em mim, nem meu marido, nem minha esposa acredita em mim, nem meu pai, nem minha mãe acredita em mim. Sabe por que ninguém acredita? Porque você não é ainda a melhor versão de você mesmo. Porque você age com... Você não transmite força, vitalidade. Você não contagia as pessoas com a sua vontade, com a sua coragem, com a sua determinação, as pessoas não enxergam isso. E é a mesma coisa, imagina uma corrida de cavalos. Imagina uma corrida de cavalos. Tem lá, 10 cavalos vão correr. E você pode apostar o seu dinheiro, é o seu último dinheiro. Você pode apostar, tem 10 cavalos. Tem um que é um garanhão, ele está lá bufando, ele é enorme, ele é gigante, ele é forte, ele já ganhou 100 corridas. Ele está lá, e ele vai sair, ele vai trucidar quem estiver na frente dele. Aquele cavalo é incrível. E tem o pangaré do lado, meio magrelo, ruim das pernas, fica olho, de um olho só. E tem um tiozinho sentado em cima dele, sem muita perspectiva, meio dormindo em cima do cavalo. Bom, você pode fazer uma aposta. Onde você vai apostar o seu dinheiro? No garanhão da... Fortão bonitão, ou você vai apostar no pangaré magrelo lá atrás? Pois é, a vida é assim. O tempo todo a gente está apostando. O tempo todo a gente está apostando. Eu só vou investir o meu tempo, a minha energia, a minha solidariedade, o meu... Até mesmo o meu amor. Eu só vou investir naquele que eu senti que vale a pena investir. Naquele que me propõe, que me mostra, que tem vitalidade, que tem força, que tem desejo, que vai ser possível, que eu vou junto com ele, mas ele vai comigo. Quando ele fraquejar, eu vou puxar ele, mas quando eu fraquejar, ele vai me puxar. Ele não vai sentar do meu lado para chorar. A gente tem que ser a melhor versão da gente mesmo para que as coisas aconteçam de verdade na nossa vida. A gente tem que ser a melhor versão da gente mesmo para que a gente possa realmente vencer os obstáculos, alcançar os objetivos. Do contrário, a gente sempre vai lamentar o que não fez. A gente sempre vai lamentar o que não alcançou. A gente sempre vai lamentar o que não experimentou nessa vida. A gente tem que ter coragem de fazer o que é contra o senso comum. As pessoas à sua volta, que vivem uma vida murcha, uma vida morna, que não são a melhor versão de si mesmos, essas pessoas vão tentar te dissuadir o tempo todo. Essas pessoas vão olhar para você e dizer, não vai, não faz, vai ser muito difícil, é quase impossível isso dar certo. Ai que bobagem, sua vida está tão certinha, tão arrumadinha, para que você vai arrumar encrenca? Não, fica quietinho, nem tenta, nem começa. As pessoas vão tentar te dissuadir o tempo todo. Alguns vão fazer pouco caso, vão dizer, você é otário mesmo, vai fazer isso. Você acredita mesmo que você vai conseguir? Você é muito lerdo. É, até parece que você vai. Quero ver, vai quebrar a cara lá na frente. Tem gente que vai tentar fazer pouco caso da sua luta, mas essa luta é sua e não é deles. Essa luta é sua, é a sua vida, é a sua realidade, não é a deles. A deles pode ser murcha, a deles pode ser morna, a deles pode ser fraca, a deles pode ser a derrota, mas a sua não. Então quando alguém tentar mostrar para você que você está no caminho errado, você prova para ela que você está no caminho certo, porque você é a pessoa certa, porque você está fazendo ao máximo, está colocando 100% da sua energia para aquilo dar certo. Está colocando 100% do seu ímpeto, da sua coragem, dos seus sonhos, do seu amor para aquilo dar certo. E prove para as outras pessoas que eles ficaram para trás. Prove para as outras pessoas que eles estavam errados. Mas somente as suas atitudes vão fazer isso. Não é brigar com eles, não é discutir, não é tentar provar por ideias que você está certo e eles estão errados. É a prática. É a prática. É fazer isso funcionar. É realmente colocar isso em prática. É realmente trazer resultados. E os seus resultados provarão quem é você. Somente os seus resultados provarão quem é você. São as marcas que você deixa no mundo. Quais são as marcas que você deixa no mundo? São marcas de dor? São marcas de sofrimento? São marcas de medo? Ou são marcas de luta? São marcas de vitória? São marcos que você cria? Essa é a diferença. Vou fazer uma distinção aqui, Larissa, que me ocorreu agora. As marcas e os marcos. Você chama marcos, eu não estou falando de você. A diferença entre as marcas e os marcos. Marca é uma coisa que te machuca. Ela é uma marca na sua vida. Então, um trauma que você sofreu, uma marca. Você perdeu o emprego por culpa de outra pessoa e coisa e tal, isso te prejudicou muito. É uma marca que fica na sua vida. Você tem que lidar com aquilo. Você tinha uma empresa, a empresa faliu e você perdeu tudo. É uma marca que fica na sua vida. Você criou seu filho, fez tudo bonitinho, aí seu filho anda por um caminho que você nunca imaginou, ou que te decepcionou muito. Uma marca na sua vida. São marcas, marcas, manchas, que ficam na sua vida. O que é um marco? Marco é uma coisa da qual você tem que se lembrar. Sabe quando você vai numa cidade e tem um marco zero da cidade? Significa que a cidade começou ali. É para a gente lembrar que aquele é o ponto onde tudo começou. Isso é um marco. E os grandes marcos da nossa vida mostram por onde nós passamos. Os grandes marcos da nossa vida vão mostrar por onde nós caminhamos. Para que a gente não se esqueça da própria luta. A gente não pode se esquecer da nossa própria luta. Eu passei por aqui. Eu passei por essa dor. Eu passei por esse momento. E isso é um marco na minha vida. Isso não é uma marca. Os fracos carregam marcas pelo corpo. Os fracos carregam marcas pelo corpo. As pessoas que vivem a melhor versão de si mesmos deixam marcos pelo mundo. Deixam marcos pela história. E esses marcos vão lembrar a sua passagem. Vão lembrar aquilo que você foi. Aquilo que você fez. Aquilo que você é. Aquilo que você construiu como realidade para poder viver. É aquilo que as marcas só você vai lembrar. Porque só dói em você. As marcas somente você vai lembrar. Porque elas estão na sua pele. E somente você vai lembrar. Só dói para você. Quando você morrer, essas marcas ficam na sua pele. E o resto do mundo se esquece. Os marcos que você cria, quando você morrer, as pessoas lembrarão daquilo que você fez. Isso é um marco. Ele fica no mundo. Não fica em você. É a história que você cria. É a história que você faz manifestar no mundo. Não é uma lesão na sua alma. Não. É uma criação da sua realidade. O marco é importante. Nós temos que criar vários marcos. Você escreve um livro? Isso é um marco. As pessoas podem lembrar do marco mesmo depois que você morrer. Você transforma o mundo. A Madre Teresa de Calcutá morreu. Quantas freiras, carmelitas descalças, morrem no mundo todos os dias? E ninguém fica sabendo. Você não lembra delas. Então, elas não deixaram marco nenhum. Elas não deixaram marco nenhum para o mundo. Mas se você pensar na Madre Teresa de Calcutá, que morreu também, você lembra do nome dela, não lembra? Lembra. Por que você lembra? Porque ela deixou um marco. E esse marco é lembrado pela humanidade. O que a gente tem que fazer pelo mundo é deixar marcos. Marcos que serão lembrados pela sua família, pelos seus amigos, pela sua comunidade, pelo seu país, pelo mundo. Em vários âmbitos a gente vai criar marcos. Mas a gente precisa criar. A casa que você constrói, onde a sua família mora, é um marco na sua vida. E vai ser lembrado. Lembre-se, menos marcas e mais marcos. E aí você vai ter uma vida gloriosa. Uma vida grandiosa. Mas os marcos só são criados por aqueles que vivem a melhor versão de si mesmos. Os marcos só são criados por aqueles que realmente vivem a melhor versão de si mesmos. E essa é a grande luta da vida. Deixar a mediocridade. Deixar a facilidade. O comodismo. Deixar o conformismo da vida. Que é muito mais fácil. Que é muito mais confortável. Que é muito mais aconchegante. Que diz pra mim que eu sou coitadinho. Né? Diz, não diz? A zona de conforto fala assim. Fica aqui comigo. Me abraça, amor. Você é tão coitadinho. Você sofre tanto. Fica aqui comigo. Não vai lutar hoje, não. Fica aqui deitadinho. A gente abandonar isso, talvez seja uma das grandes lutas da vida. E quando a gente luta isso, a gente muda isso, e a gente consegue vencer essa barreira, e a gente consegue criar novos registros de existência, aí a coisa fica diferente. Porque aí você consegue alcançar aquilo que você sempre sonhou. Você consegue construir aquilo que você sempre quis construir. Você alcança aquilo que você sempre quis alcançar. E isso é o que faz a vida ser gratificante. Isso é o que faz a vida ser grandiosa. Isso é o que cria marcos da nossa existência. Gente, gratidão por vocês terem me acompanhado. Eu espero que essas palavras tenham motivado você a ser a melhor versão de você mesmo. Fazer uma análise da sua vida e tentar observar entre tudo que você passa, e tudo que você sofre, e tudo que você cria, se você está levando uma vida murcha, ou se você está levando uma vida grandiosa. Se você está sendo a melhor versão de você mesmo, ou se você está só acomodado na sua própria existência. Reflita sobre isso. Mude o que é necessário mudar. Crie as realidades que você quer criar. E eu espero de verdade que essa nossa reflexão de hoje, essa nossa caminhada aqui junto com a Larissa, a Larissa também estava aqui refletindo e caminhando, que essa nossa caminhada possa despertar em você esse potencial de refletir, de pensar sobre a sua própria vida, sobre a sua família, e ajude as pessoas à sua volta a entenderem isso também. Você já curtiu esse vídeo? Dá um like, compartilha, se inscreve no nosso canal, participa disso. Isso é grandioso, isso muda a realidade do mundo. Gente, um grande abraço. Amanhã estou aqui de novo, 5h30 da manhã, gravando o vídeo para vocês. E amanhã eu já consigo fazer ao vivo, hein? Amanhã eu já consigo fazer ao vivo. E vai ser muito massa. Um beijo enorme e a gente vai se vendo por aí no Autor da Própria Saúde. Feliz 5.3 para vocês!